Bora meu patrão, isso é forró batida no local vivo Olha tô todo me tremendo, mas eu quero essa cutinha Eu pego a nega, eu vou cair no forró Eu tô todo me tremendo, mas eu quero essa cutinha Eu pego a nega, eu vou cair no forró Eu vou cair no forró, eu vou cair na bagaceira Vou beber, fazer zoeira, não fico só Aí eu pego a nega e começo a cutinha Começa a cutinha, começa a cutinha Eu pego a nega e começo a cutinha Começa a cutinha, começa a cutinha Eu pego a nega, olha que eu quero essa cutinha Eu quero sacudir, eu quero sacudir Eu pego a amiga e começo a sacudir Começo a sacudir, começo a sacudir Sacodeu, Pim! Ao vivo! Digital Entretenimentos gravando ao vivo Olha, tô todo me tremendo, mas eu quero sacudir Eu pego a amiga e vou cair no forró Tô todo me tremendo, mas eu quero sacudir Eu pego a amiga e vou cair no forró Eu vou cair na bagaceira, vou beber, fazer zoeira Não fico só, eu vou cair no forró Eu vou cair na bagaceira, vou beber, fazer zoeira Não fico só, aí eu pego, pego a amiga Começo a sacudir, começa a sacudir Eu pego a amiga e começo a sacudir Começo a sacudir Olha que eu pego, pega a amiga Olha que eu quero sacudir Eu quero sacudir, eu quero sacudir Eu pego a amiga e começo a sacudir Começo a sacudir Sacodeu, Pim! Vai! Oi! Ao vivo! T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T Digital Entretenimentos Gravando tudo Isso é batida louca ao vivo É uma história de amor Como uma outra qualquer Também tinha promessas, compromissos Tudo no papel Só que a vida falou E o teu olhar me mostrou Que é o fim Mas para mim não é assim não Me diz que é que mudou Me diz que é que falhou Se foi um dia ou dois Ou se depois não ficou tudo bem Mas eu não vou insistir Não quer ficar pode ir Que eu não corra atrás Vai ser como quiser Eu vou te dar amor até dizer Eu vou acreditar até pedir Se não vale a pena Eu vou te dizer Mais uma vez Vai Eu vou te dar amor até dizer Eu vou acreditar até pedir Se não vale a pena Eu vou te dizer Mais uma vez Vai 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 Aumenta o som do paredão Meu patrão Pra tocar o seu coração Em forma de canção É uma história de amor É uma história de amor Como uma outra qualquer Também tinha promessas, compromissos Tudo no papel Só que a vida falou O teu olhar O teu olhar me mostrou O teu olhar me mostrou Que é o fim Mas para mim não é assim não Me diz que é que mudou Me diz que é que falhou Se foi um dia ou dois Se foi um dia ou dois Ou se depois não ficou Tudo bem Mas eu não vou insistir Não quer ficar Pode ir Que eu não corra atrás Vai ser como quiser Eu vou te dar amor Até dizer Eu vou acreditar Até pedir Se não vale a pena Eu vou te dizer Mais uma vez Vai 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 Eu vou te dar Amor Até dizer Eu vou acreditar Até pedir Se não vale a pena Eu vou te dizer Mais uma vez Vai 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 Valeu! Valeu! Digital Entertainment Gravando ao vivo Ô negócio bom! Abração a toda galera Do norte de Minas Galera de Minas Gerais Galera da Bahia Galera do Pernambuco Galera nordestina Aquele abraço Assim ó Dia lindo de sol Estrelas brilham no céu As abelhas berrando As vacas fazendo mel Tô apaixonado Tô apaixonado Perto daqui bem longe Vejo o tempo parar Vou subir no pé De alface Pra melhor Não secar Tô apaixonado E aí? Ela me deixou A ver navios Eu fiquei sem mãos Sem pais Sem filhos Meu cachorro me chamou De louco Eu acho que ele exagerou Um pouco E aí? Amanhã eu vou lá hoje Amanhã eu vou lá hoje Amanhã eu vou é hoje Preciso te ver Amanhã eu vou lá hoje Amanhã eu vou é hoje Amanhã eu vou lá hoje Preciso te ver Vai! Ó o balançado, meu patrão Céu forró, abate no local Viva os paredões Olha a galheta, papai Oi! Dia lindo de sol E as estrelas brilham no céu As abelhas berrando As vacas fazendo mel Tô apaixonado Perto daqui bem longe Vejo o tempo parar Vou subir no pé De alface Pra melhor enxergar Tô apaixonado E aí? Ela me deixou A ver navios Eu fiquei sem mãe Sem pai Sem filhos Meu cachorro me chamou de louco Eu acho que ele exagerou um pouco E aí? Amanhã eu vou lá hoje Amanhã eu vou lá hoje Amanhã eu vou lá hoje Preciso te ver Amanhã eu vou lá hoje 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 Preciso te ver Mais uma vez assim, ó Amanhã eu vou lá hoje Amanhã eu vou lá hoje Vai! Amanhã eu vou lá hoje Preciso te ver Amanhã eu vou lá hoje De novo! Amanhã eu vou lá hoje Amanhã eu vou lá hoje Preciso te ver Fala meu patrão, ao vivo Eu sou da zoeira, não posso da bobeira Eu chego chegando do jeito que ela quer Eu bato o meu som pra tocar na avenida Eu tô de bem com a vida Eu pego essa mulher Eu sou da zoeira, não posso da bobeira Eu chego chegando do jeito que ela quer Eu bato o meu som pra tocar na avenida Eu tô de bem com a vida Eu pego essa mulher Eu sou da zoeira Sou da zoeira e gosto da bagaceira Eu sou da zoeira Eu sou da zoeira Eu sou da zoeira Eu sou da zoeira Sou da zoeira E gosto da bagaceira Eu sou da zoeira Eu sou da zoeira Eu sou da zoeira Batida louca nos 4,00 Ao favor Olha a galinheta papai Vem assim ó Eu sou da zoeira, não faço da bofeira Eu sei que chega no jeito que ela quer Eu bato o meu som pra tocar na avenida Eu tô de bem com a vida, eu pego essa mulher Eu sou da zoeira, não faço da bofeira Eu sei que chega no jeito que ela quer Eu bato o meu som pra tocar na avenida Eu tô de bem com a vida, eu pego essa mulher Eu sou da zoeira, eu sou da zoeira Sou da zoeira e gosto da bagaceira Eu sou da zoeira, eu sou da zoeira Porró, batida louca nos paredões Vai! Vai, vai, vai Tira o pé, tira o pé, tira o pé, vai Adianta ser pedido A tida louca tá chegando, tá chegando Quando você me quiser Quando resolver me amar Será que eu vou acreditar? Será que eu vou? Não sei Já lábri meu coração Você me deixou no chão Com aquele olhar De quem não quer De quem não viu O meu pensamento é ser de você Merecer seus olhos lindos em mim Toda manhã Quero ser seu rei Quero ser seu rei Não sou ninguém Sou um sentimento na contramão Eu sou seu fã O meu pensamento é ser de você Merecer seus olhos lindos em mim Toda manhã Quero ser seu rei Não sou ninguém Sou um sentimento na contramão Eu sou seu fã Para balançar, para curtir Alguém com o sono paredão Olha os meninos bonitos, chegou Quando você me quiser Quando resolver me amar Será que eu vou acreditar? Será que eu vou? Não sei Já lábri meu coração Você me deixou no chão Com aquele olhar De quem não quer De quem não viu O meu pensamento é ser de você Merecer seus olhos lindos em mim Toda manhã Quero ser seu rei Não sou ninguém Sou um sentimento na contramão Eu sou seu fã Bora sim lá O meu pensamento é ser de você Merecer seus olhos lindos em mim Toda manhã Quero ser seu rei Não sou ninguém Sou um sentimento na contramão Eu sou seu fã Mais uma vez comigo assim lá O meu pensamento é ser de você Merecer seus olhos lindos em mim Toda manhã Quero ser seu rei Não sou ninguém Sou um sentimento na contramão Eu sou seu fã De solta, de solta, de solta, de rã De solta, de solta, de rã Oh, mulher bandida Oh, mulher bandida Covarde Oh, oh, oh Paredão Mutli Foi difícil pra você acreditar que eu sou um cara bacana E quando a gente briga e não se vê que não se ama Esquece logo tudo e vem correndo pra minha cama Oh, oh, oh Foi difícil pra você acreditar que eu sou um cara bacana E quando a gente briga e não se vê que não se ama Esquece logo tudo e vem correndo pra minha cama Por isso que me ama Por isso que me ama, amor Sou esse cara que você está vendo Um problemático Um pouco ciumento Mas você sabe que eu sou foda na cama Por isso que me ama, amor Foi difícil pra você acreditar que eu sou um cara bacana E quando a gente briga e não se vê que não se ama Esquece logo tudo e vem correndo pra minha cama Oh, oh, oh Foi difícil pra você acreditar que eu sou um cara bacana E quando a gente briga e não se vê que não se ama Esquece logo tudo e vem correndo pra minha cama Por isso que me ama, amor Sou esse cara que você está vendo Um problemático Um pouco ciumento Mas você sabe que eu sou foda na cama Por isso que me ama, amor Sou esse cara que você está vendo Um problemático Um pouco ciumento Mas você sabe que eu sou foda na cama Por isso que me ama, amor Sou esse cara que você está vendo Um problemático Um pouco ciumento Mas você sabe que eu sou foda na cama Por isso que me ama, amor Tô esse cara que você está vendo Um pobre mágico, um pouco ciumento Mas você sabe que eu sou foda na cama Por isso que me ama, amor Ei, gatinha Ei, peixe tão alto Pisa, 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 meu patrão Puxa, filho de raparita Porró tá ficando lindo Isso é porró batida louca nos paredões A receita tá aqui, papai, respeita, menino Tira o pé, tira o pé, tira o pé, vem assim, ó Menina linda, você tem um jeito bom Tem um jeito bom, tem um jeito bom Menina linda, você tem um jeito bom Tem um jeito bom, tem um jeito bom Menina linda, esse teu rompa piada Rebelência, um pé paulado, não consigo me conden E é um jeito que você faz desse jeito É um jeito que o sujeito se apaixona por você Menina linda, esse teu rompa piada Rebelência, um repolado, não consigo me conden E é um jeito que você faz desse jeito É um jeito que o sujeito se apaixona por você Menina linda, você tem um jeito bom Tem um jeito bom, tem um jeito bom Menina linda, você tem um jeito bom Tem um jeito bom, tem um jeito bom Menina linda, você tem um jeito bom Tem um jeito bom, tem um jeito bom Menina linda, esse teu rompa piada Rebelência, um repolado, não consigo me conden E é um jeito que você faz desse jeito É um jeito que o sujeito se apaixona por você Menina linda, esse teu rompa piada Rebelência, um repolado, não consigo me conden E é um jeito que você faz desse jeito É um jeito que o sujeito se apaixona por você Menina linda, você tem um jeito bom Menina linda, você tem um jeito bom Tem um jeito bom, tem um jeito bom Menina linda, você tem um jeito bom Tem um jeito bom, tem um jeito bom Pensa um jeito gostoso, hein Se eu for dar na cinturinha dela Vou dançar até a canela doer Bora, meu filho! Ao vivo pra você dançar e curtir Isso é batida louca falando de amor, hein Com essa aqui eu vou sentar ali e vou tomar uma Eu sou louca por você e nem preciso lhe falar Eu te quero mais que tudo, dá pra ver no meu olhar Quero você O seu beijo me enlouquece e me faz estremecer O seu corpo junto ao meu me leva azul Nem de prazer Amo você Por isso eu vou voar, 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 voar Até o infinito Só pra te amar, 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 amar Fazer desse amor meu mundo e sonhar Sonhar, amar, amar, amar Fazer desse amor meu mundo e sonhar Eu sou louca por você e nem preciso lhe falar Eu te quero mais que tudo, dá pra ver no meu olhar Eu quero mais que tudo, dá pra ver no meu olhar O seu beijo me enlouquece e me faz estremecer O seu corpo junto ao meu, dá pra ver no meu olhar O seu corpo junto ao meu me leva as nuvens de prazer Amo você Por isso eu vou voar, voar, voar Até o infinito Só pra te amar, 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 amar Fazer desse amor meu mundo e sonhar, 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 amar Fazer desse amor meu mundo e sonhar Por isso eu vou voar, voar, voar Até o infinito Só pra te amar, 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 amar Fazer desse amor meu mundo e sonhar, sonhar, amar, amar Fazer desse amor meu mundo e sonhar É algo pra galera curtir aí nos paredão só Pra minha galera da Bahia Minas Gerais A galera de Goiás chegou Digital entre atendimentos Gravando ao vivo Isso é pisadinha pra paredão, papai Oh, macho velho Aí o coração da morena chega a balança Em toda festa de rodeio tem uma raça a pé Aí é que chove mulher Afim de segurar pião Aí eu pego logo o copo, peço uma cerveja Depois que eu fico beleza Eu gasto a bota no salão É nesse agarradinho que eu me dou bem Sou campeão, não tem pra ninguém Ninguém me derruba dentro da arena Eu sou bom de montaria, eu sou bom de braço Vou prender você dentro do meu laço Do meu amor pra você, morena Eu sou seu cowboy, um violeiro Quero com você me agarrar Meu coração tá aqui nem todo de rodeio Pulando pra querer te namorar Eu sou seu cowboy, um violeiro Quero com você me agarrar Meu coração tá aqui nem todo de rodeio Pulando pra querer te namorar Isso é forro, bota da louca Ao vivo Vai, vai Tira o pé, tira o pé Safoneiro do Bebe, filho de rapariga A receita tá que respeita, papai Em toda festa de rodeio tem uma raça a pé Aí é que chove mulher Ao fim de segurar pião Aí eu pego logo o copo, peço uma cerveja Depois que eu fico beleza Eu gasto a bota no salão Vai É nesse agarradinho que eu me dou bem Sou um campeão, não tem pra ninguém Ninguém me derruba dentro da arena Eu sou bom de montaria, eu sou bom de braço Vou prender você dentro do meu laço Do meu amor pra você, morena Eu sou o seu cabó e o violeiro Quero com você me agarrar Meu coração tá aqui nem todo de rodeio Pulando pra querer te namorar Eu, eu, eu sou o seu cabó e o violeiro Quero com você me agarrar Meu coração tá aqui tum, tum, tum Pulando Eu sou o seu cabó e o violeiro Eu sou o seu cabó e o violeiro Quero com você me agarrar Meu coração tá aqui nem todo de rodeio Pulando pra querer te namorar Porró, batida louca nos palha, dois a um Tira o pé, tira o pé E a moçada chega balança Ao vivo Chama, chama, vai Falou Meu telefone tocou duas horas da manhã Já vem o nome dela aparecendo na chamada Tava com saudade, tinha alguma coisa errada Estou de baby doll aqui Vem pra me fazer dormir Estamos separados sim Desculpa amor, não sei pra quem liguei Estou de baby doll aqui Vem pra me fazer dormir Estamos separados sim Desculpa amor, não sei pra quem liguei Pensa que eu vou, pensa que eu vou agora Esqueça nossas brigas, pera no lado de fora Que bom você ligou, já tava mesmo com saudade Com esse baby doll você me mata de vontade Pensa que eu vou, pensa que eu vou agora Esqueça nossas brigas, pera no lado de fora Que bom você ligou, já tava mesmo com saudade Com esse baby doll você me mata de vontade Ei meu patrão Oh mulher bandida Isso é porra batida louca Digital entretenimento gravando ao fim Alô Meu telefone tocou duas horas da manhã Já vem o nome dela aparecendo na chamada Tava com saudade, tinha alguma coisa errada Estou de baby doll aqui Vem pra me fazer dormir Estamos separados sim Desculpa amor, não sei pra quem liguei Estou de baby doll aqui Vem pra me fazer dormir Estamos separados sim Desculpa amor, não sei pra quem liguei Pensa que eu vou, pensa que eu vou agora Esqueça nossas brigas, pera no lado de fora Que bom você ligou, já tava mesmo com saudade Com esse baby doll você me mata de vontade Deixa que eu vou, deixa que eu vou agora Esqueça nossas brigas, pera no lado de fora Que bom você ligou, já tava mesmo com saudade Com esse baby doll você me mata de vontade Paredão do São Paulino Bora, 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 menino Vem Ei, meu patrão Bora, maço velho Respeita que aqui tem a receita, viu Eu bebo no bar da frente Eu bebo no bar de trás E a mulherada bebe, bebe muito mais Eu bebo no bar da frente Eu bebo no bar de trás E a mulherada bebe, bebe muito mais Eu vou pedindo pro tequeiro vai descendo Eu vou pagando, a mulherada vai bebendo Ela bebe tudo que põe na minha mesa Não tem frescura, mas olha que beleza Só eu de homem e esse monte de mulher A minha casa vai virar um cavaré Depois da meia-noite ninguém é de ninguém Eu pego a solteira e a casada vai também Eu bebo no bar da frente Eu bebo no bar de trás E a mulherada bebe, bebe muito mais Eu bebo no bar da frente Pode chegar, pode chegar, enche o copo delas tudinho Eu bebo no bar da frente Eu bebo no bar de trás E a mulherada bebe, bebe muito mais Eu bebo no bar da frente E eu bebo no bar de trás E a mulherada bebe, bebe muito mais Pode encher o caneco Bola meu patrão Pisadinha pra paredão Aqui tem a receita, macho velho Vai, vai Ao vivo Eu bebo no bar da frente Eu bebo no bar de trás E a mulherada bebe, bebe muito mais Eu bebo no bar da frente Eu bebo no bar de trás E a mulherada bebe, bebe muito mais Eu vou pedindo, o botequeiro vai descendo Eu vou pagando, a mulherada vai bebendo Elas bebem tudo que põem na minha mesa Não tem frescura, mas olha que beleza Só eu de homem com esse monte de mulher A minha casa vai virar um cavaré Depois da meia-doite, ninguém é de ninguém Eu bebo no bar da frente E a mulherada bebe, bebe muito mais Eu bebo no bar da frente Eu bebo no bar de trás E a mulherada bebe, bebe muito mais Um, seu meu filho vai Isso é forró, batida louca nos paredões ao vivo Tira o pé, tira o pé É pra arrastar o pé até a poeira subir meu filho vai Ei, macho, vem Aqui tem a receita, papai Pisadinha pra paredão Isso é forró, batida louca ao vivo Olha a galeta aí, meu véi Ei, se veja meu cumpade Que preza é pra dar bonita Fizeram tatuagem no fiofo de Anitta Botaram ela de quadro e o cara desceu a ripa E o outro meteu agulha no bufante de Anitta Veja meu cumpade Que preza é pra dar bonita Fizeram tatuagem no fiofo de Anitta Botaram ela de quadro e o cara desceu a ripa E o outro meteu agulha no bufante de Anitta Pegaram a preta, tiraram a calcinha dela Pensando que era a donzela Começaram a tatuar Nos braços dela um sujeito segurando E o outro meteu agulha no bufante de Anitta Veja meu cumpade Que preza é pra dar bonita Fizeram tatuagem no fiofo de Anitta Botaram ela de quadro e o cara desceu a ripa E o outro meteu agulha no bufante de Anitta Veja meu cumpade Que preza é pra dar bonita Fizeram tatuagem no fiofo de Anitta Botaram ela de quadro e o cara desceu a ripa E o outro meteu agulha no bufante de Anitta É pra paredão, é pra paredão É pra paredão, é pra paredão Falei que é pra paredão, menino Pisadinha de paredão, a receita tá aqui, papai Isso já está aqui, papai Esse comece Se veja meu cumpade Que preza é pra dar bonita Fizeram tatuagem no fiofo de Anitta Botaram ela de quadro e o cara desceu a ripa E o outro meteu agulha no bufante de Anitta Veja meu cumpade Que preza é pra dar bonita Fizeram tatuagem no fiofo de Anitta Botaram ela de quadro e o cara Meteu a ripa e o outro Meteu agulha no bufante de Anitta Pegaram a preta, tiraram a calcinha dela Pensando que era donzela, começaram a tatuar Nos braços dela, um sujeito segurando E o outro meteu a agulha no lugar dela Vê o meu cumpadre, que pés é quadra bonita Fizeram a tatuagem no fiofa de Anitta Botaram ela de quatro e o cara desceu a rifa E o outro meteu a agulha no fiofa de Anitta Vê o meu cumpadre, que pés é quadra bonita Fizeram a tatuagem no fiofa de Anitta Botaram ela de quatro e o cara desceu a rifa E o outro meteu a agulha no fiofa de Anitta Segura, segura que eu quero ver Isso é batida louca nos paledões ao vivo Tira o pé, tira o pé, tira o pé, vai Eita! Isso é forró, batida louca, ao vivo, hein? Respeita, papai! Segura minha pesadinha, meu irmão! Vem! Eita vaquerinha do chicote, pedalado Vem dançar minha pesadinha, vamos arrochar o nó Segura a manivela perto da minha fibela Dança eu e dança ela aqui no Bola Vodó Eita vaquerinha do chicote, pedalado Vem dançar minha pesadinha, vamos arrochar o nó Segura a manivela perto da minha fibela Dança eu e dança ela aqui no Bola Vodó É no Borogodó, é no Borogodó Batendo a ponta no chão É no Borogodó, é no Borogodó Segura no meu fivelão É no Borogodó, é no Borogodó Batendo a ponta no chão É no Borogodó, é no Borogodó Segura no meu fivelão Eita menino! Segura minha pesadinha aí vaquerinha! Batida louca, ao vivo! Toca nos paredões Só se vê o poeirão subir Assim ó Eita vaquerinha do chicote, pedalado Vem dançar minha pesadinha, vamos arrochar o nó Segura a manivela perto da minha fibela Dança eu e dança ela aqui no Bola Vodó Eita vaquerinha do chicote, pedalado Vem dançar minha pesadinha, vamos arrochar o nó Segura a manivela perto da minha fibela Dança eu e dança ela aqui no Borogodó É no Borogodó, é no Borogodó Batendo a ponta no chão É no Borogodó, é no Borogodó, é no Borogodó Segura no meu fivelão Segura aqui menino vai Eu falei meu patrão, isso é batida louca, digital entretenimento, gravando ao vivo Cap好吃 no Borogodó, é no Borogodó, é no Borogodó Se withdraw арscrais do chicote, questão de borogodon claro quando corrava Se perspectives do manicure energerry entretenimento durante apering o açúcar Acabá de multid瓶, definido make-l No Borogodó, é no Borogodó Eava dos infos record, a pessoa diz remarcances armazém Então está disponível no Borogodó, é no Borogodó, é no Borogodó, éilight żad thinks no Borogodó Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto